Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que vocês se abriram os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo o primeiro salvo de nós mesmos. Se continuarmos invocando essa salvação, com certeza vai tomando todo o nosso ser, aí sim, aí nós podemos passar, transbordar essa salvação para outras pessoas, sempre invocando o nome do Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa do Senhor, porque é só nesse nome que eu e vocês, se perseverarmos, vamos chegar ao reino vindouro. Portanto, amados e amadas irmãs, não percam mais tempo. Nosso Senhor está dando todos os momentos, eu não digo todo dia, eu digo todos os momentos, a oportunidade de nós crescermos nele. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus, hoje, possa falar para mim e vocês, ao nosso coração. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, 2 de setembro, mais um dia raiou, graças ao Senhor, a aurora já raiou, então, nós podemos, sim, ler a palavra de Deus. E hoje, 2, ele pede para mim e você ler, Eclesiastes 1 ao 3. 2 Coríntios 6, 4 ao 7, 1. Salmos 46 e Provérbios 22, 15. Leiam com calma. Dependendo do Espírito, porque isso é através do Espírito que eu e vocês podemos tocar na presença de Deus. Tocar na essência de Deus, que é o amor. E ele nos revela só no Espírito. Louvado seja Deus. E, eu estava lendo aqui hoje a palavra, e o Salmo 46 é maravilhoso. Amados e amadas irmãs, ele diz, Deus é, ele não foi não, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Está fraco, venha para esse refúgio, que ele é o nosso refúgio e fortaleza. E o 46, ele diz assim, o capítulo 1, versículo 1, ele diz, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Bem, nós sabemos que todos nós passamos por sofrimentos, tribulações, mas ele diz aqui que ele é socorro. Vamos correr para esse socorro. Clamar esse socorro que é o próprio Senhor. Ele é o socorro presente nas nossas tribulações. Ó, Senhor Jesus. Aí eu fui mais na frente um pouquinho e assim. Amados, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Lembre-se, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Lembre-se bem disso. E aqui no sete, aí o quatro sete diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, lembre-se bem. Ele está conosco todos os momentos. Eu não digo todo dia, digo todos os momentos. Basta eu e vocês estarem sempre dependendo dele. Amém? E no dez, para fechar, ele diz, Aquetaivo, e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Portanto, amados e amadas irmãs, o nosso Deus, ele pede a mim, vocês que se aquietem na presença dele. Amém? Louvado seja Deus. Espero que o Senhor possa ter falado esses pequenos versículos aqui, cheio de luz aos vossos corações. Mas, vamos continuar aqui também para complementar no Alimento Diário. Alimento Diário, que todos os dias tem essas porções e pepitas maravilhosas. Louvado seja Deus. Alimento Diário, nós já sabemos, volume seis. A série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Lembre-se bem, ela é a base da verdade. A Igreja é louvagem a Deus. E o título é, o Evangelho da Glória de Deus. Nós já ouvimos falar sobre o Evangelho da Glória de Deus, mas o Senhor torna-nos a repetir novamente. Então, vocês precisam ouvir o Evangelho de novo da Glória de Deus, graças a Deus. Escrito algumas pepitas pelo nosso querido irmão Esosmar, um irmão que, graças ao Senhor, está a cada dia se abrindo mais para Deus. E, Deus mostrando a ele as suas revelações. Louvado seja Deus. E o título é, da Semanael, o Evangelho de Paulo. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, quinta-feira, a leitura bíblica, temos versículos e capítulos. Já lemos, mas é bom reler novamente, para que Deus possa falar mais e mais forte ao nosso coração. Louvado seja Deus. E, o coração também já lembra, Isaías 25, ele diz, Tragada, tragada a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, está vendo? E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Portanto, amados, vamos dar graças ao Senhor, que essa morte já foi tragada. E ele vai enxugar, graças a Deus, o nosso rosto, as lágrimas. Tanta lágrima nós derramamos, que Deus vai enxugar. Por isso que ele nos encoraja que nós prosseguimos perseverando nele. Louvado seja Deus. E o título de hoje é, o evangelho da glória de Deus, dois. Graças a Deus, Deus vai nos revelar de novo o evangelho da glória dele. E aqui, ele diz. São seis parágrafos, olha aqui, são seis parágrafos, não, sete parágrafos, aliás. O dois já diz tudo pra mim e você, ele diz isso aí. Cristo morreu na cruz, mas venceu a morte ao ressuscitar. E em sua segunda vinda, todos que lhe pertencem serão o quê? Vivificado. Portanto, amados e amados irmãs, aqui só no parágrafo dois, já está dizendo tudo. Cristo, graças a Deus, ele morreu na cruz por causa de mim e de vocês. Por amor a mim e a vocês. Portanto, amados e amados irmãs, vamos valorizar esse Cristo maravilhoso que está dentro de nós como o Espírito. Louvado seja Deus. E a morte será lançada no lago de fogo. Sendo assim, eliminada por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, gente. É o que nos revelado neste versículo. Porque assim como em Adão, todos morreram, assim também todos serão o quê? Vivificado em Cristo. Portanto, Adão pecou, todos morreram. Mas, segundo Adão, Cristo Jesus, ele vivificou todos nós. Amém? Louvado seja Deus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro vem Cristo. As primícias. Depois que são de Cristo, graças a Deus, na sua vinda. E então, virá o fim. Quando ele entregar o reino, dói. Quando ele entregar o reino ao Deus. E, pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo protestado e poder. Aí, ele diz aqui, olha. Porque, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ó, Senhor Jesus, amados. E o último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Então, em Coríntios, 1 Coríntios 15, 22 ao 26. Ó, Senhor Jesus. Por isso, amado, precisamos estar bem atentos. Aqui está muito claro. Jesus vivificou todos nós que já cremos. Cabe destacar também que quando Paulo diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, isso está, olha, afinado com a profecia de Salmos 110, 1. Graças a Deus. Aí, aqui tem uma frasinha bem desfrutante. Amados e amadas irmãs, hoje, o Senhor, por meio da sua igreja, está subjugando todos os seus inimigos. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele nos ama tanto, gente. Nos ama tanto que, por meio da sua igreja, que somos nós, está sendo subjugado todos os seus inimigos. Portanto, amados e amadas irmãs, o nosso Senhor, aqui está muito claro que eu e vocês precisamos estar sempre conectados para que ele possa, através da igreja, subjugar todos os seus inimigos. Aí ele diz, e por fim a morte será destruída. Graças ao Senhor na eternidade. Não haverá mais morte, conforme lemos. No momento, no abrir e fechar de olhos, isso diz respeito, amados, o arrebatamento dos que ficaram na grande tribulação. Ao ressoar da última trombeta, lembre-se bem, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nos seremos transformados. O nosso corpo não entra mais pecado. É um corpo incorruptível, graças a Deus. Um corpo sã, louvado seja Deus. Porque é necessário, amados, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, Deus, amados, usam bem. O nosso Deus é maravilhoso. Vai dar esse corpo a mim e a vocês. Nós precisamos se revistir da imortalidade. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vou passar aqui a página, tem muita coisa boa. Vou passar aqui a página, para ler aqui, já, esse último compartilhar. Ó Senhor Jesus, no sete, fecha tudo, diz assim, ele começa com a palavra, aleluia. As boas novas, que a vinda, a vida que recebemos pelo evangelho, inclui o quê? A encarnação, o viver humano, a crucificação, a morte, e a ressurreição do Senhor Jesus. Graças a Deus. Porque nós já recebemos tal vida. Portanto, aqui ele fechou. Tudo que nós já recebemos. Nessa, as boas novas, pelo evangelho, inclui essas coisas maravilhosas. A encarnação, o viver humano, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, amados e amadas irmãs, peço de todo o coração a todos vocês, ao ler a palavra, leia sempre pedindo ao Senhor, Senhor, me dá luz na sua palavra. Porque o próprio Deus é luz. e eu e vocês precisamos estar nessa luz. Louvado seja Deus. E lembrando, se ganharem algo da palavra, não esqueçam, passem uns para os outros, nem que seja uma frasezinha, mas passem. Alguém está esperando pelo simples, pequenino a frase que pode tirar uma pessoa do lago do fogo do inferno. Amém? Pode crer que o nosso Deus ele é o nosso socorro bem presente. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus, na presença de Deus, e não esquecendo, há um homem na glória, que é vida para nós. Louvado seja Deus. Sim!